Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita de jantar que, claro, funciona super bem de almoço também, mas eu falo que é uma boa receita de jantar para emagrecer, porque é baixa em carboidratos, é super leve e vai te ajudar a ficar mais saciado, rico em fibra, rico em proteína. Então é ótimo se você quer emagrecer, se você faz dieta low carb, e se você é diabético, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias. Receita nova todo dia, você vai amar, com certeza. E se você ainda não me segue, vá lá no Instagram, porque lá eu também tenho dicas e receitas novas todos os dias. Me segue lá também, eu mesmo no meu canal, não tem como você se confundir. Vamos começar a nossa receita. Eu vou ligando aqui esse meu fogãozinho para começar a esquentar. E eu quero te lembrar aqui, informação nutricional, ingredientes, quantidade dos ingredientes, vídeos relacionados, eu vou ficar aqui embaixo na descrição, como sempre. Vou botar aqui, então, um pouquinho de azeite e vou dar uma douradinha na minha cebola, para ela começar a dar uma murchada e dar uma temperadinha. A cebola é excelente para temperar, não é? Mas o interessante é que a gente sempre usa os temperos naturais. A cebola é ótima para a nossa imunidade, ela é rica em fibras, então é uma ótima opção para a gente acrescentar aos nossos preparados. Vamos esperar ela dar uma douradinha aqui, uma murchadinha só, na verdade. Quando ela começar a ficar transparente, eu já acrescento os outros ingredientes. Vou acrescentar aqui agora, então, o frango, que eu já pré-cozinhei e desfiei. Se você tiver um frango que sobrou aí na sua casa, você super pode usar. Melhor mesmo a gente reaproveitar o máximo possível os alimentos, especialmente hoje em dia, não é? Mas esse aqui, por acaso, eu fiz aqui do zero para vocês, só desfiei, cozinhei e desfiei sem sal, sem nada. Vou botar aqui um pouquinho de orégano e vou botar aqui um pouquinho de sal. Vamos dar uma temperadinha aqui em tudo. O cheirinho está tão bom! Quando você fizer essa delícia, me marca lá no Instagram, que inclusive eu vou querer saber qual foi a variação que você fez, eu vou te explicar mais sobre isso aqui depois. Vou colocar aqui agora um pouco de molho de tomate e vou colocar, deixei ele dar uma incorporada em tudo aqui, e vou botar só um pouquinho de água aqui para ele ficar um molho um pouquinho mais ralinho, você já vai entender por quê. Essa primeira parte está pronta, eu vou arrumar tudo aqui e já volto para a gente continuar a nossa receita. Espera aí. Agora vamos fazer a montagem do nosso prato. Eu vou pegar aqui um pouquinho de azeite, só para pincelar nessa minha... Nesse meu refratário, não é? Mas se você quiser fazer em uma outra forma, normal, faz o que você tem aí na sua casa, usa o que você tem. Vou pegar aqui umas folhas de repolho, eu já escaldei essas folhas, eu só peguei o repolho, cortei e botei na água fervendo para ele ficar molinho, porque o repolho é duro, não é? Então agora a gente vai fazendo aqui um jogo de encaixe para ir montando e formar algumas camadas aqui. Então a gente vai pegando as folhas que mais têm a ver com o tamanho dessa nossa assadeira. Então aqui já foi. Vou até botar mais um pouquinho aqui nessa daqui do canto, para depois ela não abrir aqui quando a gente for cortar. Então a gente botou aqui. Vou pegar o nosso franguinho, botar uma camada dele aqui. E foi aqui que eu te falei que eu quero saber como vai ser a sua variação, porque às vezes você não tem frango aí em casa hoje, mas você pode ter carne moída. Como é que você costuma fazer as suas lasanhas, com qual recheio você costuma fazer? Vou adorar ver aqui embaixo, nos comentários, sua receita, como é que você costuma fazer aí na sua casa. A gente botou aqui mais um franguinho. Vou botar um pouco de queijo ralado aqui. Não precisa exagerar, mas o queijo é bom para dar uma unida, né, para dar uma grudadinha em tudo. Eu estou usando a mussarela light, tá? Se você estiver se perguntando aí em casa, que queijo é esse que ela está usando, normalmente eu uso mais a mussarela light justamente porque ela derrete. E aí agora a gente vai fazendo outra camada, mais uma vez. O repolho normalmente não fica com aquela folha inteirona, então se precisar usar várias assim que nem eu estou usando, não tem problema nenhum, tá? O importante mesmo é que você consiga fazer de forma que ele fique toda uma camada mesmo, para depois ficar com cara de lasanha, né? Ao invés de a gente usar aquela massa de macarrão, a gente opta aqui por usar uma massa de legumes, não é? No caso do repolho, para ter menos carboidrato. Então agora a gente vai botar mais um pouco do frango aqui. mais um pouquinho do queijo, e agora a última camada do repolho, do frango e do queijo. E por cima, a mussarela que sobrou, para a gente levar para gratinar. Vocês viram que já está tudo cozido, o repolho já foi para cozido, o frango já está cozido, não é? Mais para esse queijinho aqui derreter. E tem a volta, eu volto aqui para te mostrar como ele ficou e corto um pedaço. Espera aí. Voltando então, gente, acabei de tirar a nossa lasanha de repolho do forno. Eu vou segurar aqui, porque está bem quentinha. Ficou mais ou menos uns 15 minutinhos, o forno a 180, mas para gratinar o queijo mesmo. É para você ver o ponto que você prefere do queijo mais branquinho, mais douradinho. Fica a seu critério. Vou cortar um pedaço aqui agora, para a gente ver como ela ficou por dentro. O cheirinho está incrível. Façam em casa, que vocês vão amar, vocês não vão se arrepender, gente. Fica muito saborosa mesmo. Vamos provar agora essa maravilha, então. Eu não vou resistir, com certeza. Me conta aqui embaixo, então, como você vai fazer. Aproveita e curte o vídeo, que isso me ajuda muito. Compartilhe com quem sabe que precisa dessas receitas e que vai gostar. Vamos juntos ampliar essa correntinha, bem? Que é isso que eu quero aqui com o canal. Vou pegar mais um pedacinho aqui, para eu comer. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos ver se eu consigo sem me queimar? Hummm... Hummm...